You should take your soul É, aquelas que somam até na hora chata Que na minha fase não me abandou por nada Mas o tempo que for amor, vai bater eu vou estar contigo Aquele temporal passou, agora não vai ter perigo Antes de hoje solta a voz, e o tal me tem inimigo Hoje o dia só pensa em nós, vem pra sempre ficar comigo Onde dá, fica longe a morra e se não sabe que meu dia fica bem melhor contigo E quando eu tô na pista, vai ter saudade dela me ligar Só não fica de cima e me bebe